A tecnologia em fibra ótica na internet banda larga é uma realidade em Ponte Nova. A empresa responsável pela novidade é a Infornet Telecom, recém-inaugurada na cidade. Hoje nós estamos trabalhando com tecnologia de fibra 100% fibra ótica, FTTH, tecnologia que está se aprimorando no mercado, a tecnologia que dá para a gente garantir a qualidade do atendimento ao cliente, garantir a qualidade do serviço prestado, que é realmente o nosso interesse. Além da internet banda larga, a Infornet Telecom também realiza outros serviços, seja para empresas ou pessoas físicas. A Infornet já vem com um DNA de qualidade no serviço prestado e também qualidade no atendimento. Hoje eu acho que o nosso maior diferencial é atendimento. A gente entende 100% qual a necessidade do cliente. Nós tentamos aí, para nós, o que importa é a satisfação do cliente. Como garantir a qualidade do serviço? Ícaro explica e ressalta que a cada ano a Infornet Telecom vem crescendo no mercado de internet e telecomunicações, sendo uma empresa que oferece soluções de conectividade entre você e o mundo. Nós temos toda uma equipe envolvida que consegue dar um suporte, acompanhamento nessa questão. Também temos servidores dentro da nossa rede, servidores também externos, que fica no Datacentro São Paulo, que justamente vai fazer esse teste e ver a garantia de banda que a gente está entregando. A perspectiva é boa. Nós queremos melhorar ainda mais, com qualidade e bom atendimento. E a nossa ideia, o ideal nosso aqui em Ponte Nova, é como eu te falei anteriormente, é ter um serviço de qualidade para os clientes. eu teo queira o valor do suporte que você achou aquele tinyo no Brasil, Eu teo queira o valor dom Marcos começou.